Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e está começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês minha coleção de esmaltes, tá? Eu vou mostrar pra vocês onde é que eu guardo, todos os meus esmaltes, as cores, o nome, tudo detalhado pra vocês, tá bom? Eu tenho vários tipos de esmalte, né? Vários tipos de cores e marcas, porque nem todos são só meus, né? Tem uns são meus, tem outros que é da minha mãe, então a gente acaba utilizando tudo junto, então pra mim é tudo um só. E minha mãe, ela era manicure, né? Então ela tinha muita opção de esmaltes, várias marcas e cores pra ter opções realmente pras clientes dela, né? E então ela parou de ser manicure, né? Hoje em dia ela não faz mais, então todos os esmaltes que sobraram estão todos aqui à nossa disposição pra gente utilizar. Então por isso que tem um monte. Vocês vão perceber que eu tenho muitos da Avon, da Colortrend e da Risqué, Mas é porque é o mais fácil de encontrar aqui na minha cidade mesmo, sabe? Mas também tem alguns outros diferentes, algumas cores diferentes, que eu acredito que vocês vão gostar de ver, tá bom? Então acompanha. Esses esmaltes aqui foram os esmaltes que já estavam velhos, ó, acabados. E eu fui tirando, né? Aproveitei pra fazer uma limpezazinha e já fui também tirando esses daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros. Aqui estão todos os meus esmaltes, eu coloco eles nessa prateleira. Quem fez ela foi minha mãe. Ela também coloca os delas aqui e a gente usa tudo junto. Aqui em cima a gente colocou as tintas de tecido pra fazer decoração, Colocou hidratante, amolecedores e já vem colocando os esmaltes embaixo. A gente começa colocando os mais escuros pros mais claros. Aí eu comecei com roxo, rosa, vermelho, rosas mais claros. Aí coloquei os azuis escuros, os mais claros, os verdes, laranja, amarelo. Aí também coloco os pretos, marrom, cinza, nude, os branquinhos. E por fim os glitters. E nesse espaço menor estão as bases de tratamento. Esse é um amolecedor de tintas. Aí eu tenho essa azul, amarela, branca, marrom, verde escuro, verde maçã, salmão, violeta, verde lima, verde musgo, vermelho, magenta e laranja. Vou começar mostrando então a primeira prateleira que ficam os roxos. Aí eu tenho esses dois que é o Vinho Clássico da Avon da linha Colortrend. Também tenho esse da Avon que é o Tromba de Elefante, ele é um roxo mais escuro. Esse da Eliana também. Esse da Eliana ele é um metálico, brilhoso. Ele é cavalo marinho. Fica bem bonito também na unha. Esse outro ao lado é o da Risqué, o Obsessão. Tá sendo o meu roxo preferido do momento. Tenho esse da Colorama que é a Ultravioleta. Esse outro é o Super Pérola da linha Paris. Ele é o Saint Germain. Ele é bem cintilante. Tem esse outro da Colorama que é o Noite Quente. Esse outro é Passinat da linha Mythos. Essa é a cor Gaia. Tem esses outros dois aqui da Avon. A cor deles é Savana. Minha mãe compra dois porque ela deixou um de reserva. Mas uma coisa que me dá agonia, quem tem toque vai me entender, é porque, por exemplo, ela compra os dois, né? Aí ela vai e fica utilizando os dois. Ela não utiliza um até o fim pra começar o outro. Ela já utiliza os dois, isso me dá uma agonia. Esse outro é o Entardecer também da Color Trend. Esses outros dois é o Noite Toda. É bem bonito. Aliás, são três. Tá vendo, ó? Ela comprou três esmaltes da mesma cor. Dois na mesma época. Nem finalizou, já comprou outro. Estão cheios os três. E ficam aí. Porque como ela fazia unha, ela precisava ter muita opção, né? Esse outro da Beauty Color é o Pink Tulipa. Por muito tempo ele foi também o meu preferido. Passava muito ele. Vou começar agora com os esmaltes vermelhos. Esse é aquele clássico, Maçã do Amor, da Risqué. Ele é metálico. Um vermelho que todo mundo tem, né? Todo mundo conhece. Esse outro é o Rebu, da Risqué. Ele também é um clássico, né? É bem antigo. Eu acho que muita gente já conhece. Inclusive, a embalagem é bem antiga. Esse outro é o Morango Mistério, da Avon. Eu gosto muito dele. Ele é bem bonito. Um vermelho bem fechado. Esse outro é o Gabriela. Ele é um vermelho meio rosado, mas também é mais fechado. Esse outro ao lado é o da Avon, da linha Color Trend. Esse é o quarto de clássico. Ele é um pouco mais aberto. Eu gosto dele, mas eu prefiro mais um vermelho mais fechado do que assim mais aberto. Esse outro é da Color Trend também, o Beijo da Estação. Ele é um rosa bem escuro. Esse da Risqué é o Grão de Café. Esse da Anna Hickman, ele é o Beijo na Boca. É um vermelho mais aberto também, mais alaranjado. Esse ao lado também é da Anna Hickman. Ele já está sem o nomezinho dele, mas se eu não me engano, ele também é o Maçã do Amor. Que é um vermelho mais cintilante. Porém, eu não tenho certeza. Esse ao lado é da Avon, da linha Color Trend. A cor dele é o Carmin. Inclusive, é a cor que está pintada na minha unha, ó. Passei duas camadas dele. Não apliquei quase nem nada por cima. Só passei o esmalte mesmo. Ele fica bem parecido com a cor que está no vidrinho, ó. Bem parecido. Fica bem real ao tom. Bem pigmentado. Esse ao lado também é da Anna Hickman. É o Lírio. Ele é um vermelho mais aberto com glitter. Na embalagem ele está meio esbranquiçado, mas dentro ele está bom ainda, sabe? Está normal. Esse outro também é da Avon, da linha Color Trend. É o Rosa Tentação. Todos os meus esmaltes da Avon é da Color Trend, tá? Esse outro é da Gloss Dot. É a cor violeta. Ele também está esbranquiçado. É porque eu uso pouco. É por isso que ele fica assim, esbranquiçado. Mas ele é um violeta bem bonitinho também. Mas dentro ele está bom, tá? É só porque realmente ele fica assim muito tempo paradinho. Esse outro é o da Anna Hickman. É o Tulipa. Eu acho ele bem bonito. Ele é um rosa assim, bem vibrante. Fica bem bonito na unha também. Esse é o Forró da Anna Hickman. Esse outro é o Beijo Adormecido, da Avon. Esse ao lado também é da Color Trend. Ele é o Nude Rosa. Ele fica mais rosado, tá? Quando eu comprei pra você que era um nude, ele realmente é nude. Porém, ele é mais pro rosinha do que pro mais neutro, sabe? Esse lilás também da Color Trend é o Quase Para Sempre. Esse outro também da Color Trend é o Amor Emil. Inclusive, eu tenho dois, ó. São da mesma marca, tá vendo? Da mesma linha. Porém, como foram feitos em épocas diferentes, esse mais novo ele é mais clarinho. E esse último é o da Risqué, o Angélica. Ele fica bem transparente na unha e eu gosto muito. Então, aqui vai uma visão de todos que eu já mostrei pra vocês. Começando a segunda prateleira agora com os coloridos. Esse é o Passinat da linha Talisman. Esse é o Olho Turco. É um azul bem escuro, cintilante. Ele também fica bem bonito na unha. Esse ao lado é da Avon, da linha Color Trend. É um em ao mar. Ele é bem antigo. Ele foi aquele azul, caneta, sabe? Que ficou bem famoso com a novela que teve. Não lembro agora a novela que foi, mas enfim. Todo mundo tava utilizando esse azul na época. A gente também adquiriu um. Aí, esse outro ao lado, também é da Color Trend. É o Hortelan. Nós temos dois também. A gente tá utilizando um e o outro tá aí de reserva porque é muito lindo. Então, a gente já comprou passando já pra ter o reserva. Esse ao lado também da Avon, Color Trend. É o verde safira. É um verde bem escuro, muito lindo. Eu gosto muito dele. Ele fica quase preto na unha. Esse outro, da Super Pérola, é da linha Paris. Esse também é um verde cintilante. É o Champs Elise. Esse ao lado é o Colorama Max Colar. Esse outro é da Color Trend. É o sorriso no rosto. Também é um azul. Esse ao lado é o Passinat, da linha Tô de Férias. É o Passagem. Também é um verde água. Esse é o da Colorama, da linha Famosa. É o Me Adiciona. Ele é um verde meio lima, sabe? Com glitter. Bem cintilante. Ele fica bem bonito na unha. Passamos agora nos laranjas. Esse é o da Color Trend. O Terra à Vista. É um laranja muito pigmentado. Esse outro é o Laranja Atrevido, da Color Trend. Também ele é bem antigo, ó. É uma bagagem antiga, mas ainda tá aqui. Esse é um dourado bem clássico, né? Acho que todo mundo tem. Que é o Garota da Capa, também da Color Trend. Esse também é da Colorama, da linha Famosa. É o BFF. Esse outro é da Dot. É o amarelo. Só que, na verdade, ele tá laranja, né? Ele tá aqui mais escurinho. Esse outro é o da Eliana, da Dot também. Só que é a coleção da Eliana. Esse é o Estrela. Ele é um amarelo bem metálico. Esse outro é o Passinat, da linha Las Vegas. A cor dele é o Caça Níquel. Ele é um amarelo bem cintilante. Esse ao lado é da Avon, Color Trend. É o Girassol. Também é um amarelo bem clarinho, quase branco. Tem esse Dot, que é o Criativa. Tem esse da Beauty Color, da linha Cláudia Leite. Que é o Largadinho. E tem esse outro, que é da Novo Beauty. Que é o Ouro Cintilante. Então, essa é a visão de todos os que eu mostrei pra vocês agora. Nesse espaçozinho aqui, ficam todas as bases de tratamento. Essas duas são bases normais, né? Em colores, que minha mãe colocou cravo dentro. Que ela viu em algum lugar, né? Que fortalece a unha. Então, ela colocou nesses dois. Fica um cheirinho bem bom, inclusive, na unha, né? Cheirinho de cravo. Porém, ela parou de usar. Esse ao lado é o óleo secante, da Verona. Esse é um óleo que demora muito a acabar. A gente usa há séculos. E ainda tá metade aqui. Esse outro ao lado é uma base niveladora da Risqué. Essa é uma base que a Risqué me trolou. Porque quando eu comprei, eu jurava que era uma base, assim, mais vermelhinha, sabe? Mas não. Ela é uma base branca normal. Só a embalagem que é vermelha, minha gente. E eu jurava que era como se fosse alguma coisa seladora. Um mais vermelhinho, sabe? Mais transparente. Mas, infelizmente, não foi. Essa outro ao lado é a mais nova. Que é da Colorama também. É uma base de crescimento, sabe? De tratamento. Ela tem chá verde. Algumas coisas. Essa ao lado é da Risqué. É um color normal. Essas outras de uso são da Impala. Uma é fortalecedora. E a outra é um extra brilho. Inclusive, já estão finalizando. Ainda estão aqui, né? Porque eu gosto bastante. Porque elas são bem fininhas. E ainda estão por aqui. Então, essas são todas as minhas bases de tratamento e finalização. Começar agora com a última prateleira. Esse é o esmalte preto Todes, da Avon. É aquele esmalte preto básico que todo mundo tem e eu amo. Esse outro é um esmalte preto também. Porém, é um preto cintilante. Ele tem, assim, ó. Um brilho meio furta-cor. Ele é da Impala, da linha Noite de Gala. A cor dele é o Smoking. Esse ao lado é o da Risqué. A cor dele é besouro. Ele também é um preto com um brilho furta-cor. Ele tá refletindo um brilho meio roxo, tá vendo? Ele é bem diferente, assim, bem cintilante também. Eu não sei explicar muito bem a cor dele. Mas ele é um preto. Ele é realmente cor de besouro. Esse de dois ao lado é da Avon, da linha Colortrend. É o Café Gourmet. Minha mãe ama essa cor Café. Eu também gosto bastante. Ela tinha três, na verdade, né? Só que um já tava bem velhinho. Aí eu joguei fora e fiquei apenas com esses dois. Eu também gosto muito. Aí esse ao lado é o Caramelo, da Avon, da linha Colortrend também. Ele é bem parecido com esse Carmin, ó. Só que ele é um pouco mais alaranjado. É bem bonito a cor dele. Ele também já tá, ó, mais da metade utilizado. Esse ao lado é o da Risqué. É o Terracota que provoca. Ele é um nude, assim, mais amarronzado. Mais tom de pele mesmo. Eu acho ele muito lindo. Só que ele é bem clarinho. A primeira vez que eu fui utilizar, Tive que passar umas três camadas pra ele ficar, assim, nesse tom mais escurinho, sabe? Mas eu achei ele muito lindo. Esse outro é o da Bella, com a linha Maria Cecília Rodolfo. É um nude também. Um nude, assim, mais neutro. Tá um pouco mais clarinho. A cor dele, ó, nunca vai mudar. Por muito tempo ele foi o meu preferido. Tanto, ó, que ele tá até no finalzinho. Não sei nem se ainda sai alguma coisa. Ele é muito lindo. Aí, esse outro ao lado é o Cimento Queimado, da Avon, da linha Colortrend. Ele é um cinza. Só que ele é um cinza mais amarronzado, sabe? Esse ao lado é o da Novo Beauty. A cor dele é o Desfile. Ele é um nude, assim, mais acinzentado também. Porém, ele é mais escuro. Mais escuro que os outros nudes que eu tenho, sabe? Ele é uma cor bem bonita. Eu usei bastante dele. Esse esmalte, ele é bem baratinho, essa marca. Esse é da Avon, da linha Colortrend. A cor dele é o Amêndoas. Ele também é um nude mais escuro. Mais amarronzado também. Ele fica muito lindo na unha. Bem escurinho. É um dos meus preferidos. Esse outro nude, também da Novo Beauty, é o Pietra. Ele é um nude mais transparente, sabe? Ele é, assim, mais clarinho. E, realmente, ele fica bem clarinho na unha. Ele fica só o brilhinho, sabe? Esse outro é da Colortrend. É o mais nudes. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que eu tinha aquele nude rosado da Avon. Esse aqui, ó. Ele é um nude, porém, ele é mais puxado pro rosinha. E esse outro, ele é um nude mais pro marronzinho mesmo, sabe? Esse outro, da Risqué. É o Lágrima de Vênus. Ele é um cinza mais clarinho. Só que ele é mais acinzentado também, ó. Ele é bem lindinho. Já está nas últimas, porque a gente usou muito. Ele fica bonito tanto na unha do pé, por ser bem delicadinho, né? Quanto na unha da mão. Esse outro é o cinza da Novo Beauty. É aquele cinza bem padrãozinho mesmo, sabe? Clarinho, mais puxado pro azulado. Ele é muito lindo. Esse outro, também da Novo Beauty, é o Prata. Aquele esmalte prata clássico, que todo mundo conhece. Esse da Risqué é o Ninfa. Ele é um cinza claro, mais puxado pro azul. Esse outro é o Gota dos Anjos. Ele também é um nudezinho, bem clarinho. Porém, ele é cintilante, ó. Ele tem vários glitterzinhos. Um glitter bem fininho. Ele fica muito lindo na unha. Já está nas últimas também. A gente usou muito. Esse outro é da Passinat, da linha Tô de Férias. A cor dele é o Passaporte. Ele é um branco cintilante, mas é cinzentado. Esse outro é da linha da Avon, da linha Color Trend. É o Flor do Campo. Ele é um branquinho furta-cor. Ele fica transparente na unha, mas ele tem esse brilho, ó, furta-cor. Que é meio azulado, outra hora meio lilás. Enfim, depende da luz. Ele fica muito lindo fazendo sobreposição, sabe? Colocando ele em cima de outras cores. Fica bem bonito. Esse outro é o da Super Pérola. É da linha Pega Rapaz. A cor dele é o Me Liga. Ele também é um branco cintilante. Ele é bem brilhoso. Com um. Esses outros dois são da Risqué. É o Platino. Vê que um foi comprado antes e outro depois. E são as cores diferentes. Ele é um branco cintilante, porém, Um é mais amarelado, né? Mais dourado. E o outro é mais prateado. Esse outro da Risqué é o Vidrilhos. Ele é um branquinho, meio leitoso, sabe? Tipo um renda. Porém, ele tem glitter dentro. Que é pra imitar os vidrinhos mesmo, sabe? Ele é muito lindo. É um dos meus clarinhos preferidos. Esse outro é aquele básico. O Rendinha no Arrisqué. Esse outro da Novo Beauty é um renda também. Tanto o Rendinha quanto o Renda são transparentes, tá? É aquele que geralmente é famoso por ser utilizado na francesinha, a base, sabe? Esses outros dois aqui é da Color Trend. A cor dele é o Neve. Ele é um pouco mais escuro que o Renda, sabe? Eu comprei ele pra substituir o Renda porque eu não tava achando em lugar nenhum aqui na cidade. E nem em revistas, né? Então, por isso que eu peguei ele. Mas eu não gostei do efeito, tá? Porque ele fica escuro. Então, ele não serve pra fazer assim, francesinha. Pelo menos não pro meu gosto. Mas ele é bonito também, tá? É um branquinho básico. Se você gosta de pintar oinho de branco, então ele é ótimo. Esses outros dois é da Avon. Também da Color Trend. É o branco leite. Esse é aquele branco corretivo, sabe? Básico também. Clássico que todo mundo tem, né? Eu gosto de utilizar muito ele pra fazer o tracinho da francesinha. Esse outro da Passinat é o Afetiva. Ele é um cintilante também, mais rosadinho, ó. Ele ficou perdido aqui. Geralmente ele fica entre os clarinhos rosados. E agora são os Glitter. Eu tenho esse daqui apenas. Eu vou começar pelo... Do cantinho que é da Novo Beauty. Esse é aquele clássico dourado que todo mundo tem. A cor dele é o Energia. Dourado básico normal, tá? Ele tem os glitters maiorzinhos, tá? E também é mais espaçados. Esse outro também é um clássico. É o Prata da Novo Beauty. Ele é a mesma coisa do outro, porém, na cor prata. Esse outro, também Novo Beauty. A cor dele é o Galáxia. Ele é um roxo, assim, ó. Mais escuro. Geralmente eu gosto de aplicar ele por cima de outros roxos. Esse outro, também na Novo Beauty. A cor dele é o Festeja. Ele é um... Meio cor de ferrugem, sabe? Meio alaranjado. Meio avermelhado. Um cobrezinho. Ele é bem bonito também. Eu gosto de passar ele por cima de cores mais escuras. Inclusive, eu apliquei nessa unha, ó. Apliquei o carminho por baixo. E apliquei esse por cima, tá vendo? Passei só uma camada mesmo. Ele não fica muito junto, sabe? Muito 3G, não. Ele fica bem espaçados. Esse outro, também da Top Beauty. É o Neverland. Ele é um 3D. Ele é verde, ó. Um verde bem escuro. Mas o brilho dele, refletido, é um furta-cor. Então, você consegue ver vários tonzinhos. Esse outro, também da Top Beauty. Também 3D. É o No Break. Ele é um dourado. E na mesma pegada do brilho refletindo furta-cor, sabe? Ó, a gente consegue ver que tem um puxado pro dourado, rosa, verde. Enfim, bem furta-cor mesmo. É o meu preferido do momento. Ele é muito lindo. Eu tinha um que era mais rosinha, porém acabou, infelizmente. E só fiquei agora com esse douradinho. Eu gosto de utilizar ele em todas as cores. E todos os esmaltes, ele fica perfeito. Então, essa é toda a minha coleção de esmaltes. Vocês conseguem perceber que tem muito avon e muito risquer, né? É porque é o mais fácil de encontrar aqui na minha cidade. Mas esses outros, eu também gosto muito. Então, foi isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima!